Estravou, olha a sujeira pessoal que saiu aqui Fala tropa da Brodg, Charles aqui E hoje eu estou aqui com o controlezinho Positron E eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem substituir a bateria dele Esse aqui utiliza aquela mesma bateria que é utilizada em placa-mãe, a CR2032 E olha como é que estava a bateria dele, galera, olha isso, cara A bichinha achava que estava lisa, moleque, olha só Será que foi usada, menina? Será que estava usada? Esse controlezinho aqui, galera, ele chegou para mim, né? É um controle muito utilizado porque se você tem um carro que você comprou ele sem alarme E você quer adicionar o alarme dele Vocês podem, né, comprar, por exemplo, um alarme da Positron e colocar nele Então esse controle é muito utilizado em muitos lugares do Brasil Então ele chegou para mim aqui com o seguinte sintoma Quando a pessoa apertava aqui, por exemplo, para travar o carro Às vezes o carro não travava Ela apertava, apertava e o carro não travava Ou às vezes quando ela ia destravar o carro, tinha que apertar umas 5 vezes para o carro destravar E aí, galera, eu simplesmente perguntei quanto tempo que tem que trocar a bateria E a pessoa falou que nunca trocou a bateria dele E aí eu já detectei o problema Porque geralmente quando esses controles ele apresenta ali que a bateria dele está fraca Você vai apertar uma vez ali, provavelmente o alarme não vai acionar Você vai apertar de novo, vai apertar de novo Vai ter que apertar umas 3 vezes, aí o carro trava Aí depois para destravar ele, você tem que apertar mais umas 3 vezes para ele poder destravar Então se o seu tiver com esse sintoma, muito provavelmente pode ser a bateria dele Então nesse caso aqui era apenas a bateria, como vocês podem ver Fiz a substituição dela Olha só, galera, como é que estava a bateriazinha dele Muito, muito surrada, cara Olha isso, cara E para trocar é muito simples, galera Basta vocês terem aí um kitzinho desse de bateria CR2032 Que é a bateria que é utilizada nele Vocês vão pegar ou uma espátula ou pode ser uma faquinha dessas aí de cortar pão, entendeu Vão vir aqui, ó Na lateral dele aqui, tá vendo aqui, ó Ele tem essa partezinha dele aqui Vocês vão forçar aqui, ó Vocês vão forçar Esse movimento levemente até ele abrindo, beleza Quando ele abrir, vocês vão ver aqui, ó Tem a partezinha de cima onde fica a bateria Aqui tem a bateria Olha como essa bateria aqui está desgastada, pessoal Olha isso, cara Muito desgastada, olha isso Então a gente tem essa parte aqui que tem um maisinho nela Que é o positivo Ele fica virado aqui para baixo, correto, ó Se você olhar, ela até vem com esse suportezinho aqui Eu vou até tirar ele Porque quando você for remover, ele pode voar, entendeu Sair fora daqui Mas para encaixar ele novamente é muito simples, ó Ele tem um encaixezinho dele aqui no canto Ele também tem aqui, ó A marcação do furo dele Vocês vão colocar simplesmente ele aqui, ó Colocou, travou, já era Vocês veem que essas partes do contato aqui e aqui, ó Ela estiver meio oxidada Vocês podem, né, utilizar aí Limpa contatos Ou dar uma espregada aí com álcool isopropílico aqui, beleza? Para poder dar uma geral Eu vou estar passando um pouco de álcool isopropílico aqui, ó Para poder dar uma limpada nos contatos Olha a sujeira, pessoal Que saiu aqui Vou passar mais um pouco aqui de álcool isopropílico Só mesmo para poder dar uma limpeza melhor aqui nos contatos Para ficar um contato melhor Vou passar aqui também nesse contato aqui de baixo Beleza, deu uma limpada, galera E agora é muito simples, ó Pode ver aqui, ó Que aqui está escrito o símbolo de mais aqui embaixo Tá vendo? Tem um símbolozinho de mais Vocês simplesmente, né, vão colocar A partezinha da bateria que tem o mais, ó Tá vendo? A parte do mais Ela vai ficar para baixo, correto? Então vocês colocam a parte do mais para baixo E agora Vocês tampam aqui Novamente, né? Aperta com força, ó Ele começa travando aqui embaixo E aí vem travando aqui para a parte de cima, ó Pode apertar com força E tá aí, pessoal, ó Como vocês podem ver O controlezinho já está funcionando Belezinha E agora eu vou chegar perto do carro só para testar Ó Travou Destravou Travou Destravou Ó Funcionando perfeitamente, ó E pessoal Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever no nosso canal Deixar o like E fazer o nosso curso de eletrônica Isso mesmo, galera Esse conhecimento aqui você adquire facilmente no nosso curso de eletrônica também Ou seja, lá você vai conseguir aprender como é que conserta esses tipos de dispositivo aqui Quando eles dão problema Ou quando chega um simples problema desse aqui para você solucionar Você pode solucionar aí e colocar dinheiro no seu bolso, beleza? Até uma próxima, pessoal Acesse broadle.com Sua plataforma de produtos digitais É nóis Tchau, tchau Ah, é Agora mudou Agora não é mais assim, viu, rapaziada Para finalizar o vídeo agora é assim, ó Tamo junto, tropa Fui Tchau